Fala, galerinha! A gente vai começar agora uma mentoria com um aluno da comunidade LPC ambiental, o Arthur Janone. Então, ele me procurou para a gente conversar melhor sobre um projeto que ele está fazendo, um projeto relacionado a um prad em um aterro sanitário. Então, um exemplo prático de um projeto que se ele vai executar e precisou de uma orientação. Então, a gente está aqui na mentoria. No decorrer da mentoria, ele vai explicar melhor qual é a necessidade dele. Talvez você esteja passando, talvez seja um ano de 70 também. Então, cola aí que vai ser show. Acabou de mandar aqui a mensagem, vou admitir ele na reunião. Então, bora lá. Fala, Arthur. Beleza, cara? Está escutando? Deixa eu conectar as paradas aí. Deu certo? Aqui sim, aí está tudo certinho? Estou escutando? Tudo certinho, estou escutando. Beleza, então. Tudo bem, cara? Tudo certo? Bem, graças a Deus e você, cara? Show de bola, show de bola. Cara, só para eu saber aqui, você é engenheiro ambiental, é isso? Exatamente. Massa. Beleza, então me fala aí mais ou menos, você já me falou um pouco, né? Mas me fala aí mais ou menos qual é a dificuldade que você está tendo aí. O que você pode falar comigo? Me ligaram, né? Da prefeitura da cidade vizinha aqui. Qual é a cidade? Congonhas, chama. Congonhas, show. Congonhas, Paraná. Congonhas, Congonhas, Paraná. Show. Continua. Pedindo o Prade. Daí eu perguntei do quê, a mulher não sabia responder muito bem. Daí ela falou, ah, do ato sanitário. Ah, tá. Na hora eu não estava podendo falar muito, falei, daqui a pouco eu te ligo, então depois eu liguei e falei com ela de novo. Aí ela já me falou que era, que o IAP, que é o órgão daqui do Paraná, tinha ido lá, pedido para fechar o aterro. Então eu falei, então não é aterro, né? Tem alguma coisa errada ali. Então vai ser um lixão. Aí ela não tinha muita informação, eu falei, ó, eu preciso do termo de referência, né, para eu poder ver o que está pedindo. Daí ela não tinha informação, eu falei, então eu vou precisar ir aí conversar com quem está por frente do assunto, né? Então no caso eu marquei para, hoje é, terça, quarta, marquei para sexta-feira, depois de amanhã, para ir lá conversar. E eu estou com um pouco de dificuldade para eu identificar o que vai ser preciso para fazer. Eu sei que eu preciso do termo de referência, mas estando lá eu já consigo ver alguma coisa, entendeu? Eu já queria aproveitar essa saída lá para ver se eu consigo pegar alguma coisa que vai me ajudar no orçamento aí. Entendi, show de bola, cara. Então, ó, pelo que você me falou aí, teve um embargo, né, no aterro, e aí você não sabe muito bem o porquê desse embargo. Você está alucinando, você está, assim, pensando que é algo relacionado ao operacional, que na verdade não é bem um aterro, talvez seja um lixão, mas você está alucinando, alucinando isso, não é verdade? Isso, exatamente. Ah, então... Tem uma ação alguma aí. Beleza. Então, é o seguinte, está tudo bem. Realmente, você só vai ter informações suficientes quando você realmente sentar e ver o caso direitinho, por que que houve embargo. Porque esse embargo talvez não tenha sido só por causa de algum problema operacional no aterro. Talvez seja por falta de documentação, talvez seja por falta... Tem alguma pendência na questão burocrática, né? Para um aterro funcionar, é uma série de documentos. Inclusive, a licença ambiental é um deles. Então, pode ter acontecido algo desse tipo. Esse PRAD, pelo que me parece, faz parte desse embargo, como se fosse uma exigência também relacionada a esse embargo, não é verdade? Isso. É como se eles... Precisaram entender melhor, né? Mas, pelo que a informação que você me passou, é como se o órgão ambiental foi lá, fiscalizou, e aí embargou e solicitou um PRAD. E, talvez, esse PRAD pode ser um condicionante da licença ambiental, que esteja em andamento, ou esse PRAD já pode ser, já que houve um embargo na obra, ele vai ter que recuperar os danos que foram causados naquele meio, até aquele momento, sobre pena de sofrer multa, penalização ambiental. Então, pode ser várias coisas, tá? Então, a gente, até agora, não tem muita informação para ter um plano de ação concreto que fazer, tá bom? O que a gente tem é que foi solicitado um PRAD e que o empreendimento foi embargado, tá bom? Então, nesse caso, como você falou, você vai atrás de um tempo de referência para fazer esse PRAD. mas, você, por mais que você não tenha um tempo de referência, você já pode ir para a reunião com algumas informações, você já pode adiantar algumas informações, não é verdade? Então, o primeiro passo, Arthur, para você fazer qualquer estudo ambiental, é você entender o contexto ambiental daquele empreendimento, tá? O PRAD, por exemplo, o PRAD, o objetivo dele é fazer com que aquele meio, ele volte a ter as características mais semelhantes possíveis que ele tinha antes, tá? Não tem como, em caso de PRAD, não tem como você voltar 100%, porque isso não seria uma restauração. E, se está sendo solicitado um PRAD, não é simplesmente você dar um uso diferente para a área. O alvo ambiental, se ele solicitou um PRAD, ele quer que você realmente faça um projeto para voltar o máximo possível ao que era antes, para ter um equilíbrio o máximo possível como era antes. Então, para você saber como fazer isso, o primeiro passo é você entender o que degradou aquele meio, qual o contexto ambiental, quais foram os aspectos que estavam relacionados àquela atividade de aterro, né? Você conhece esse aterro? Você nunca foi lá? Você não tem nenhuma informação? Não. Ou seja, esse aterro funciona há muito tempo, você sabe disso? Não sei, Lani. Tá, então você não tem muita coisa para entender ainda. Você sabe a localização desse aterro? Também não sei. Pronto. Então, você não tem quase nenhuma informação. A única informação que você tem é que se trata de um local onde é depositado resíduo sólido urbano. Pode ser classe 1, classe 2, por exemplo. O embargo pode ter acontecido porque foi constatado depósito de resíduo perigoso lá. Então, pode ser um motivo. E o PRAD, nesse caso, seria um PRAD mais voltado para a questão da contaminação do solo por esses resíduos. Por mais que não tenha resíduo perigoso, mas resíduo comum também tem uma contaminação do solo muito significativa e esse PRAD vai ter que contemplar isso. Então, aí, nessa conversa, você já começa a entender mais ou menos o que é que precisa ser recuperado no contexto ambiental. Então, quais são os aspectos? Você tem aí disposição de resíduos classe 1, possibilidade de exposição de resíduos classe 2. Aí, qual é o impacto? Poluição do solo, poluição do sol freático, desmatamento. Porque podia ser que essa área tivesse uma vegetação nativa e teve que desmatar para poder fazer o aterro. Então, tem o desmatamento. Aspectos, movimentação de terra, para fazer o aterro, com certeza tiveram que fazer ajustes topográficos, tiveram que fazer movimentação de terra. Movimentação de terra é um aspecto. E esse aspecto gera impacto de degradação do solo, gera impacto de contaminação do solo. Então, o primeiro passo, Arthur, é você começar a estudar os aspectos e impactos ambientais que causaram a degradação naquele meio. Então, anota aí. Primeiro passo, entender os aspectos e impactos ambientais. E você vai fazer isso de duas formas. Se eu estiver falando rápido demais, você me pausa e pergunta, tá bom? Não, tá ótimo. Aí, você vai fazer isso de duas formas. A primeira forma é do jeito que a gente está fazendo, tá? Anotando. Você é engenheiro ambiental, você tem um conhecimento. Então, você vai, pensa, anota. Imagina um aterro na tua cabeça. Imagina um lixão na tua cabeça. E aí, vê quais são os aspectos e impactos. Aí, anota. Faz com o seu computador. Faz, enfim, do jeito que você gosta de trabalhar. E aí, a primeira parte é essa. A segunda parte é a parte de coleta de dados e secundários, tá? Você não foi no campo ainda. Então, você não tem dados primários. Mas você pode ter acesso a dados e secundários. Então, você pode, por exemplo... Eu vou compartilhar a tela aqui com você, para a gente fazer isso junto, tá? Vamos lá, vamos lá. Está vendo a tela do Google aí? Sim. Você pode colocar prate, aterro sanitário. E aí vão aparecer alguns estudos, tá? Você pode pesquisar também. Deixa eu ver aqui. Você pode abrir outra aba. E você pode pesquisar também. Impactos ambientais. Instalação de ateu sanitário. E aí vão aparecer alguns estudos aqui. Você pode ir até para um... Um Google acadêmico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu estava dando uma lida justamente nesse primeiro que apareceu aí, que é do Ceará. Já vi algumas coisas ali. Eu peguei até o termo de referência geral para a aterro sanitária aqui do Paraná. Estava dando uma olhada também. Eu fiquei bastante perdido aqui. Aqui tem uma parte de solo e subsolo que tem que ver. Eu não sei se eu vou precisar de um geólogo, com certeza. Um biólogo também. E essas questões, você não precisa se preocupar com isso agora, tá, Arthur? Você não precisa se preocupar com isso agora. Você só vai se preocupar com isso, tá? Quando você tiver em mãos o termo de referência. Quando você tiver em mãos a situação real, entendeu? O que realmente aconteceu lá, o que é que está acontecendo, tá? Porque aí você... Eu descarto esse termo de referência geral aqui. Não, você vai procurar saber se tem algum termo de referência específico. Se não tiver, você vai usar o geral, tá? Mas você tem que se basear no termo de referência específico do caso, tá bom? Então, se você vai se preocupar com essas questões aí, quando você souber realmente o que você vai fazer. Você não tem que se preocupar com isso agora. O que você tem que se preocupar agora? Em ir o mais preparado possível para a reunião, tá? Porque eles podem te fazer algumas perguntas que se você se preparar antes, você vai responder com mais autoridade do que se você fossem se preparar. Isso é lógico, né? Então, entender como é que funciona a instalação de um ateu sanitário, tá? Quais são os aspectos? Quais são os impactos? E aí você vai entender o que degradou, provavelmente, aquele meio. E aí você, na sua cabeça, você já vai pensando em formas de recuperar. Por exemplo, esse TCC aqui. Elaboração de prade para antigo lixão do tal. Capa vermelha, que estranho, né? Enfim, aí o cara está aqui, vamos dar uma olhada nesse trabalho. Com certeza ele falou dos aspectos, dos impactos ambientais que ele achou. Ele propôs medidas de recuperação, entendeu? Então, vamos analisar quais foram as medidas que ele propôs aqui. Porque é um caso semelhante. É a mesma natureza. Não vai mudar muita coisa. De um lixão para um aterro, o que muda é o operacional ali. E se foi embargado, é como você disse, provavelmente é porque estava acontecendo como se fosse um lixão. Entendeu? Então, você vai analisar. Vamos lá. Revisão bibliográfica, metodologia. Ó, diagnóstico. Ele fez o diagnóstico. Isso aqui você vai fazer no seu praje também. Isso aqui, independente do tempo de referência, isso aqui vai ter. Tá? Ele fala de impactos e aspectos aqui. Avaliação de risco. Aqui é revisão bibliográfica. Ó, área de estudo, diagnóstico, clima, resultados, caracterização física, avaliação teórica de geração de gás, ações para recuperação. Aqui não tem nenhum tópico de aspecto e impacto. Mas, provavelmente, em algum desses tópicos aqui, ele considerou. Porque talvez não tenha como você colocar técnica de recuperação, remediação, sem você entender quais são os aspectos e impactos. É impossível. Entendeu? Então, dá uma olhada. Pegou a primeira referência. Vai em outra referência. Vai no acadêmico. Eu sempre gosto de pesquisar no acadêmico. É um pouco mais confiável. Ó, dá uma olhada. Às vezes, um artigo, cara, é melhor até do que um TCC. É mais direto. Então, ó, dá uma olhada. Se prepara. Entendeu? Vê se você acha uma planilha de avaliação de impactos para um aterro. Vamos ver se aqui eu consigo, ó. Se a gente consegue encontrar. Aqui tem uma composição gravimétrica. Ó, aqui ele fala todas as fases no aterro. Com certeza ele está falando um pouco sobre os impactos também. Ó, dá técnicas de monitoramento ambiental para ser utilizado. Então, é assim que você constrói sua base, sua base de referência para você se preparar melhor para a reunião. Você chega lá com um conteúdo mais aprimorado para aquele caso. Entendeu? É o que você tem controle. Você não tem acesso às informações específicas. Então, o que você tem controle agora? Eu tenho controle de entender o que provavelmente está acontecendo lá e me preparar para propor algumas medidas lá, se for preciso. Mas aí você vai precisar estudar melhor o caso. Tá bom? Então, aqui tem já vários materiais para você analisar. Só nessa pesquisa, ó. Avaliação de cultivo de gramíneas na sua. Isso aqui é uma técnica de recuperação. Avaliação do cultivo de gramíneas na superfície de aterro sanitário com ênfase para redução de emissão de metano, dióxido e carbono. Isso aqui é uma medida que ele está usando para recuperar um dano. Então, dá uma olhada. Talvez ele esteja falando dos aspectos e impactos. Aqui, outro estudo. Então, o primeiro passo é esse. Passa aí umas três horas fazendo pesquisa e estudando sobre o caso. Tá bom? E vendo as técnicas de recuperação. E aí você vai ter um filtro interessante de entender melhor quais são as medidas, o que é que você vai fazer. É com isso que você tem que se preocupar agora. O que é que mais está te travando nesse trabalho aí? Então, eu nunca fiz um PRAD, certo? Daí eu estava vendo lá que tem a elaboração depois e a execução do PRAD, certo? O que vai ser os pontos ali da elaboração? Tudo bem, a gente vai propor o que pode ser feito. Depois o acompanhamento. Como é que é feito isso? Aí, Arthur, é o seguinte, você só vai entender melhor sobre isso se você tiver em mãos todas as informações. Porque é uma escala, é um processo fluido, entendeu? Você elabora o PRAD. O que é basicamente o PRAD? O PRAD é um estudo ambiental onde você vai fazer um diagnóstico, vai fazer um diagnóstico de impactos e aspectos ambientais e vai propor medidas de prevenção, controle e mitigação de impactos. Tudo isso se soma na recuperação. Você vai dizer, olha, o primeiro passo para recuperar essa área vai ser fazer o isolamento da área. Então, o primeiro passo, isolamento da área. Então, como é que vai ser feito esse isolamento? O isolamento, dimensiona-se o isolamento através de estacas, metindo tantos metros de cada diâmetro, com placas de sinalização. Pronto, você está dizendo como vai funcionar futuramente o isolamento. É necessariamente exigido que você faça exatamente o que você botou no papel? Não. Por quê? Porque as ideias podem mudar. Você pode ter outra ideia na hora de executar. Existe um espaço de tempo entre a elaboração e a execução. Você elabora, manda para o órgão, o órgão vai protocolar, vai analisar. Se tiver alguma pendência, ele vai te mandar para você corrigir. Aí você vai retornar, ele vai analisar. Então, é mais ou menos, são meses de diferença. Se o órgão ambiental daí for realmente eficiente, não é menos de três meses. É muito difícil dois, três meses. Se for razoável, se fosse aqui, não tinha perigo desse prato sair com mais de seis meses. Então, existe um tempo entre elaboração e execução. Então, você vai propor. Qual é o primeiro passo? Primeiro, lá no curso, tem a aula sobre prática. Você pode usar muito aquilo ali para esse teu caso. O primeiro passo é isolar a área. Sempre. Então, você já vai dizer como é que você vai fazer esse isolamento. Como é que você escolhe a melhor forma de isolamento? Pesquisa na internet. Três formas de isolamento diário. Olha, analisa com os dados primários que você vai coletar no campo. E com o teu critério, você decide o que vai ser mais barato e eficiente. Você coloca na balança. Porque não adianta também fazer um processo caríssimo, que a pessoa responsável não vai ter como implementar e aí a área vai continuar degradada, não vai ter sentido. Então, você pega no equilíbrio. O que é mais eficiente, porém mais viável economicamente. E aí, você explica. Vai ser adotado essa técnica, que foi adotada por pesquisadores. Está, está, está. E você pode citar no seu Prat. Está tudo bem. Entendeu? E você vai explicar por que você escolheu essa técnica. Essa técnica foi escolhida. Porque de acordo com os estudos de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, ela se mostrou muito eficiente na recuperação das áreas apresentadas nos estudos. Que vai estar na referência. Estou direitinho. E analisando as condições de viabilidade econômica do responsável, do interessado, que é quem vai realmente investir na recuperação, foi decidido que essa seria a técnica mais eficiente e mais viável economicamente. Aí, você vai explicar como é que vai ser feito. Vai ser feito dessa forma. Você explica tranquilamente. Isso é simples, tá? Explica como é que vai ser feito esse isolamento. Depois do isolamento, o que acontece? Aí, a gente vai realmente para a recuperação em si. O que geralmente acontece? Eu vou compartilhar contigo um rascunho. Só para a gente trocar uma ideia aqui mais interessante para você entender. Eu pressuponho que essa área... Eu pressuponho que essa área não deve ser uma área pequena. Pequenininha. Eu acho que deve ser uma área um pouco maior. Você acha também? Sim. É, porque essa área vai bem minha. Eu vou compartilhar outra coisa aqui da pitchmora. Só um minutinho. Você está vendo uma folha em branco aí, né? Eu não imagino que lá seja uma área que seja grande. Seja uma área relativamente grande. Não é uma área pequena. Por exemplo, uma frente de lavra de uma mineração, que é uma área pequena. Deve ser uma área um pouco maior. Vamos dizer que isso aqui é a área toda que foi afetada. Você sabe que, por exemplo, se o lixo foi depositado aqui, mas não é só aqui que está afetado, né? Ele afeta também as áreas que ficou vizinhas. Então, vamos dizer que isso aqui é a área. Você disse que vai fazer o isolamento. Primeira parte. Isolamento da área. Beleza. Depois que isolar, aí a gente vai tratar realmente o dano que foi causado. Como é que eu geralmente faço? Eu separo em zonas. Zonas de recuperação. Então, eu posso fazer isso aqui. Aí eu vejo qual é a situação de cada zona. Eu classifico em loco isso aí, em loco. E vejo qual é a situação que está me apresentando. Geralmente, essa área toda não vai ter o mesmo nível de degradação. Você vai ver que tem uma área que vai estar mais afetada que outra. Vai ter uma área que tem uma vegetação e outra que não tem. Você vai ver isso. Não tem como você ter uma 100% igual em toda a superfície uma área grande. Relativamente grande, entendeu? As chances são que você vai ter variações. E na aula sobre prazo da comunidade, lá eu falo sobre isso. Então, eu separo geralmente por zonas. E essas zonas eu separo por nível de degradação. Nível de degradação e natureza de degradação. Você vai ter áreas que vão estar degradadas por contaminação de resíduos. E você pode ter áreas que vão estar degradadas por movimentação de terra. Enfim, vamos ter várias situações. Então, eu separo por zonas. Área 1, área 2, vamos dizer. Aí eu falo isso no estudo. O segundo passo vai ser a separação das áreas em zonas de áreas de recuperação. Sub-áreas de recuperação. E essas zonas vão ser divididas pelo nível de recuperação, nível de dano que foi encontrado dentro da área. Aí você vai explicar melhor quais são os critérios. Critério número 1. Natureza da degradação. Critério número 2. Nível de vegetação nativa na área. Critério número 3. Nível de processos erosivos na área. Aí você vai classificar. Isso aí é totalmente particular para você. Você pode pesquisar também. Tem um modelo na comunidade de um prático. Você pode ver também como é que eu fiz lá. E aí você separa. Aí vamos dizer que essa área aqui, ela foi degradada por contaminação de resíduos. Você foi lá, viu que tinha um caixa de resíduo aqui e fica claro para você, empiricamente, que aqui está contaminado com resíduo. Agora vem a grande questão. Para você entender, quando a área é contaminada, o buraco é um pouquinho mais embaixo, é mais complicado. Porque geralmente você vai ter que precisar de um apoio de uma análise de laboratório para saber o que está contaminando realmente aqui. Porque aqui pode ter resíduo perigoso, aqui pode ter hidrocarboneto, aqui pode ter derivado de petróleo, por exemplo, recipientes de óleo, troca de óleo de veículos. O cara pode estar jogando aí. Então você tem que entender o que está contaminando essa área. Porque se você, por exemplo, achar que é só resíduo orgânico, aí você, beleza, é o resíduo orgânico, eu vou fazer um tratamento do solo aqui, vou colocar uma camada de solo orgânico e vou começar a plantar. E aí você vê a vegetação que não desenvolve. Então, será que é porque não tem contaminantes aqui, mais tóxicos, que não estão fazendo com que a vegetação se desenvolva? Então você tem que se antecipar. Se você está vendo muito resíduo aqui, laboratório. Vão ser feitas análises fisicoquímicas, microbiológicas do solo, de acordo com... Aí você disse que vai fazer a busca de laboratórios para fazer. Aí você já faz essa busca. Quando você estiver no campo, você já vai anotar o seu checklist e você vai precisar fazer uma busca nos laboratórios para ver quem é que faz essas análises, para você entender o que está contaminando aqui. E só depois que entender o que está contaminando aqui, é que você vai dizer quais são as medidas de recuperação para essa zona 1. Entendeu? Aí você, por exemplo, vamos dizer que você tem hidrocarboneto lá. Aí você vai pesquisar recuperação de áreas contaminadas por derivado de petróleo. E aí você vai dar uma olhada nas metodologias que o pessoal está usando. Entendeu? E vai ver o que você aplica. É assim que se faz um prate. Tá? Certo. Então isso daí... Agora eu vou lá no campo e já vejo isso daí para eu ter uma ideia. Já vejo se tem quais resíduos que são lançados lá. É que também o pessoal meide bastante, né? Eu tenho que ver mesmo. Você vai tirar foto. Olha, esse trabalho de escritório, entre aspas, de você ir lá conversar, é um trabalho muito preliminar. Você pode ir, você... Quando você chega lá, você vai ler os documentos de embargo. Porque quando o órgão ambiental embarga, qualquer tipo de atividade, ele não simplesmente está embargado e pronto. Ele explica um documento e esse documento fica com o responsável pelo empreendimento. No caso, o Aterro, entendeu? Então, se é na prefeitura, esse documento está lá explicado passo a passo o que aconteceu. Qual foi o artigo da lei de crimes ambientais que fundamentou o embargo. O que aconteceu? Qual foi a exigência? Enfim, qual é o período de defesa? Você vai ter todas essas informações, entendeu? E quando você tiver todas essas informações, é que realmente o seu trabalho de precificação, o seu trabalho de negociação para fazer o trabalho começa. Porque aí você vai dar a precificação e você vai marcar as historias, tá? Você vai lá no campo, eu recomendo que você não vá só, eu recomendo que você chame outra pessoa para ir. Pode ser da mesma formação que você, mas talvez essa pessoa veja uma coisa que você não está vendo. Então, duas pessoas se complementam no trabalho de campo. Eu não gosto de fazer trabalho de campo sozinho, tá? Então, aí você vai tirar foto, você vai ver, vai anotar, vai tirar ponto cartográfico, vai olhar a imagem de satélite. Se você vê que é necessário, que é uma área muito grande, que é necessário, você tem uma imagem aérea melhor, você vai dizer que é necessário fazer uma aerofotogrametria, e aí você vai atrás de empresa de drone, para você alugar ou contratar o serviço lá de aerofotogrametria. Porque se for uma área muito grande, para você percorrer essa área inteira, vai ser um trabalho muito grande e você não vai conseguir ver tudo. É diferente de um drone que está voando e está vendo tudo lá em tempo real, entendeu? Economiza tempo, economiza dinheiro, economiza... Aí o trabalho sai muito mais bem feito, muito melhor, entendeu? Então, é o seguinte, você vai ter que fazer esse trabalho de campo para zonear isso aqui. E dentro do Prade, você vai explicar como é que você fez esse zoneamento. O zoneamento foi feito através de aerofotogrametria, usando os critérios abaixo, ponto um. Nível de degradação da área, ponto dois. Natureza da degradação, ponto três. Vegetação nativa presente na área, ponto quatro. Nível de erosão, ponto cinco. Aí você vai ver o que você viu lá no campo, entendeu? Aí você vai ver isso. E cada área dessa vai ter uma forma de recuperar. A forma que você vai recuperar a área um é diferente da forma que você vai recuperar a área dois. Isso, tá? É diferente. Na área um vai ser usado isso. Na área dois vai ser usado isso. Na área três vai ser usado isso. Na área quatro vai ser usado aquilo. Tá bom? E você vai apenas propor. A etapa de elaboração é uma etapa de você propor as medidas. Quando você propõe as medidas, o órgão, o técnico, ele vai ler aquelas medidas que você propôs. E ele vai aprovar ou não. Se ele aprovar, que é o que geralmente acontece se você fizer o dever de casa direitinho, pesquisando, fundamentando, tá? Usando livros. Inclusive, eu indico um livro muito bom, cara. Vou até pegar a dica aqui atrás. Eu uso muito em estudos. Que é esse aqui, ó. Dá pra ler direitinho? Sim. Deixa eu abrir a tela só pra você ver melhor. Engenharia Ambiental, Conceitos, Tecnologia e Gestão. Lá no canal do Telegram, a galera, se eu não me engano, colocou um PDF desse livro lá. Esse livro aqui, ele custa um pouco, ele é um pouco caro, tá? Eu não me lembro muito bem quanto foi, mas lá tá o PDF. Eles deram um jeito lá, a galera deram um jeito lá, não sei como, mas colocou o PDF lá pra você fazer o download sem precisar comprar o livro, tá? Então, eu recomendo que você olhe. Você já conhecia esse livro? Não. Então, ó, tá aí, muito bom, viu? Se você quiser comprar, também eu recomendo, porque é um investimento pra sua carreira. Esse livro aqui é show de bola, velho. Qual é o autor dele? Vou te dizer agora. Maria do Carmo Cali Jury. E se eu não me engano, cara, aqui nesse livro, ele traz um exemplo prático de um prático pra ter o sanitário. Deixa eu só conferir aqui. Porque já matava aí muita coisa sua, tá? Esse livro aqui é fantástico, cara. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Deixa eu ver aqui. Folentes, resíduos, recuperação de áreas degradadas. Exemplos de recuperação, 605. 605. Caso 1, mina de ferro. Caso 1. Caso 2. Exemplo presente. Mineração. Caso 3. Ó, caso 3. Página 607, se você quiser anotar aí, ó. No caso 3, neste caso, o exemplo refere-se ao lixão de Junguruçu, em Fortaleza, Ceará, localizado às margens do rio Cocó. O lixão iniciou suas atividades, a idade histórica, né? Foram 20 anos de lixão, cara. 20 anos. A área estava extremamente degradada. Chegando ao lixão de 40, ó, pilha de 40 metros de altura. Aí, ó. As soluções de recuperação que foram adotadas foram, aí, retaludamento, cobertura, associação de sistema de drenagem, coleta de resíduos. Enfim, eles dizem que passo a passo, inclusive, tem imagens aéreas. Tem imagens aéreas aqui do projeto sendo executado. Então, cara, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Para você dar uma olhada. Ele fala aqui de áreas contaminadas e poluídas, como é o tratamento térmico. O pessoal pega a coleta do solo e leva para um incinerador, para uma empresa que faz tratamento térmico. E eles fazem o tratamento térmico e o solo volta sem os poluentes, entendeu? Então, a forma de recuperar tratamento físico, utilização de processo físico para separar substância tóxica, tratamento químico, tratamento biológico, estabilização, solidificação. Então, por exemplo, nesse caso 1 aqui, você teria que implementar áreas contaminadas, recuperação de áreas contaminadas, tratamento térmico, físico, químico, biológico, solidificação. E na elaboração, você vai propor as medidas. Você não vai se preocupar em quanto vai ser, por exemplo, se você não tem um laboratório lá na hora. Você vai dizer que vai fazer uma busca, entendeu? Nos laboratórios da região. Porque na hora da elaboração, não tem como você fazer essa busca. Porque ia atrasar demais a elaboração. Imagina só, se eu fosse só entregar um prate, quando eu fizesse uma busca. Toda a minha região, se tem laboratório, se não tem, quanto é, quanto é que fica. E ia demorar um ano para você entregar esse prate. E o órgão ambiental quer que você entregue o mais rápido possível. Essa daí é a parte da elaboração, certo? Mas eu acho que uma partezinha antes, agora, que eu estou, que é para entregar o orçamento, certo? Sei. Como aquela parte, você me disse que eu tenho que identificar se eu vou precisar fazer as análises ou não, se eu vou precisar mandar para o laboratório. Porque isso daí eu já tenho que colocar lá no orçamento como custo, certo? Ou eu posso deixar, se precisar. Você vai fazer a precificação da elaboração ou da execução? Ou dos dois? Então, é dos dois. Tá. Então, você precisa entender melhor isso, porque, como eu falei, da elaboração para a execução, são meses de diferença, geralmente. A não ser que seja uma coisa, assim, muito urgente que você entregue hoje. Mas, no mínimo, são 30 dias para o órgão ambiental, pelo menos, ler o estudo. Entendeu? Porque você não pode entregar um prate e no outro dia executar sem o órgão ambiental não ter lido, o técnico não ter nem lido aquilo ali, tá? Então, são meses de diferença. O que é que eu faço? Eu nunca dou precificação dos dois, porque eu entendo que são dois trabalhos. Eu já elaborei prate, que outro engenheiro executou. E eu já executei prate, que foi elaborado por outro engenheiro. O cara contratou, na época, um engenheiro ambiental, o cara fez o prate. E aí, quando foi para executar, aconteceu alguma coisa e ele me procurou para executar. E eu executei. Fiz minhas adaptações e executei. Da mesma forma, eu já elaborei o prate. Demorou muito tempo para ser aprovado. Quando ele foi aprovado, eu não estava mais trabalhando naquela cidade. O cara foi e chamou o profissional para executar. E está tudo bem. Então, eu recomendo, Arthur, que você faça por etapas as coisas. A elaboração só, então, e depois ver o que faz. Vamos fazer por etapas. Eu vou fazer a proposta para a gente elaborar o prate. Porque a gente vai elaborar, vai atender o que o órgão ambiental está exigindo. Quando chegar lá, eles vão analisar. Isso costuma demorar alguns meses para acontecer. E aí, quando sair o parecer do órgão ambiental sobre o prate, a gente senta novamente e faz os trabalhos de execução. Tá bom? Agora, o seguinte, uma coisa interessante é que, geralmente, nos pratos, você tem que colocar uma planilha, um cronograma físico e financeiro. O que é esse cronograma físico e financeiro? O cronograma físico vai ser o cronograma que você prevê a instalação. Essa recuperação vai acontecer em quatro anos. Geralmente, eu coloco cinco anos. Quatro anos. E aí, o que vai acontecer no primeiro ano? Vai acontecer tais coisas. Então, você vai colocar cada etapa. Primeiro, isolamento da área. Segundo, identificação das zonas. Terceiro, diagnóstico da recuperação de cada zona. Quarto, você vai fazer. E aí, você vai colocar um tempo, vai colocar uma meta de tempo para isso. No primeiro ano, 2020. Vamos dizer que você vai começar a elaborar ele agora em outubro. Outubro, novembro e dezembro. O que você vai ter terminado no primeiro ano? Não, eu vou ter terminado o isolamento, vou ter terminado o zoneamento e vou ter terminado o diagnóstico. Fechou? Então, bota lá. Isolamento, caracterização das áreas e diagnóstico, por exemplo. Primeiro ano, bota o X lá. Lá na comunidade, na área de membros, tem um exemplo disso. Tem um modelo. Você está lá na área de membros? Eu dei uma olhada ali. Pronto. Tem um modelo lá com um cronograma. Aí, tem um cronograma financeiro. Por exemplo, se você colocar aqui e vai ter análise fisico-química, você vai ter que colocar um valor de referência dessa análise. Mas isso é muito simples. Você pode pesquisar na internet quanto custa uma análise fisico-química. Você pode ligar para um laboratório. Você bota no Google. Laboratório análise solo. Vai aparecer. Aí, você clica, liga. Quanto é que ficaria? Anota. Coloca na planilha. Não necessariamente vai ser esse valor na hora que você for executar. Você vai prever. Você vai fazer uma previsão. Entendeu? Que pode mudar. O órgão ambiental sabe disso. Não tem problema nenhum. Então, a única coisa mais de execução que você vai colocar dentro da elaboração é esse cronograma. Porque todas as outras vezes são o que você vai propor. E nem um plano sobrevive ao campo de batalha. Isso é uma frase que o pessoal usa muito. Você faz o plano, você vai para uma guerra. E os generais lá, eles fazem todos os planos. Olha, a gente vai atacar por aqui, vai atacar por ali, não sei o que. Aí, no meio do campo, acontece uma chuva grande. E aí, você perde. O solo fica pastoso. Fica cheio de topografia. Abra um buraco, uma cratera, um solo de degradação. E aí, tem que reorganizar tudo. Entendeu? Então, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha 100%. Você vai propor as medidas. Na hora que você estiver executando, talvez você pode mudar. Agora, você tem que justificar. Você vai fazer um comunicado, dizendo, olha, a medida tal que foi prevista na página tal do Prat apresentado e aprovado, sofreu uma alteração devido às condições físicas da área. Aí, você explica o porquê que se alterou. Foi previsto usar estacas no isolamento. Porém, não se teve a disponibilidade de recurso florestal de origem legal suficiente para fazer esse isolamento. Então, ao invés de usar estacas, nós iremos usar apenas placas de sinalização. A gente vai colocar placas, ao invés de fazer estacas em todo o redor da área que vai ser recuperada. Bom, fechou. Sem problema nenhum. Isso daí é... Essa alteração é em que parte vai? A parte da execução. Para entregar o relatório final depois que ele fez. Não, no decorrer. Na hora que você precisou fazer uma alteração, você vai comunicar no mesmo dia. Você vai ter os relatórios periódicos, mas, em caso de alteração, você tem que comunicar na hora. Você não altera, faz e depois comunica. Você diz que vai... Hoje foi feito um dia tal, foi feita uma vistoria e foi visto que não vai ser possível implementar a medida prevista no Prat, na página tal. Dessa forma, a equipe técnica de responsáveis técnicos decidiram que vai ser utilizada a placa de sinalização. Faz um ofício, assina, envia para o órgão ambiental. Quando você for fazer os relatórios, inclusive, quem vai dizer a periodicidade dos relatórios é o órgão ambiental, você vai propor isso na elaboração. Você vai dizer que vai ser feito um relatório trimestral. Mas, se o órgão ambiental entender que trimestral é muito tempo, tem que ser bimestral, você vai fazer em dois meses e pronto. E você vai anexar esses comunicados. Você já vai anexar. Quando você comunica isso ao órgão ambiental através de um ofício, você recebe um protocolo. Você recebe um documento que comprova que você comunicou. E aí você anexa isso nos relatórios. Mas, quando você trata de alteração, você tem que informar na hora. Se não tiver nenhuma alteração, você só vai mandar os relatórios no prazo que ele estipulou. Entendeu? E isso eu estou falando de execução. O trabalho na execução é muito maior do que o trabalho na elaboração. Muito maior. Você vai para o campo, você vai para o campo de batalha, você vai se virar lá. Vai acontecer coisa que você não estava prevendo, você vai ter que se virar. E está tudo bem. Isso aí é tranquilo, acontece. Você pode ter dúvida e voltar para o escritório, depois voltar para o campo de novo. Quem executa o projeto é assim. Entendeu? É ao vivo, é lá na hora, não tem ensaio. Entendeu? Então, eita, eu não estava prevendo isso aqui, cara. Como é que a gente vai fazer? Por isso que eu digo, não faz só as coisas. Faz com uma pessoa. Bota uma equipe aí nessa precificação. Entendeu? Bota três pessoas que você confia para fazer o trabalho com você. Porque imagina você estar no campo sozinho, acontece uma coisa, você vai conversar com quem? Você vai pedir a opinião de quem? Você vai... É chato isso, tá? Então, você chama uma pessoa, chama duas pessoas. Olha, o que você acha disso? Como é que a gente vai fazer? Fechou, é isso. Entendeu? Até porque um estudo desse não fica barato, né? Não, não fica. Você está... Inclusive, na reunião, na reunião que você vai sexta, é? Sexta-feira, é isso. Você já pode qualificar essa pessoa que vai estar te contratando para fazer esse serviço, nesse sentido. Primeiro que se ela é na prefeitura, se ela tem um certo tipo de conhecimento desses trâmites, ela já sabe que não é um serviço barato. Entendeu? Então, em alguns casos, alguns clientes aqui me perguntam mais ou menos quanto é que eles vão investir em alguns processos de licenciamento. Na extração mineral acontece muito isso. O cara me liga, oi, tudo bom? Olha, eu estou precisando ver aqui contigo para licenciar um areal aqui, tá? Aí eu disse, oi, tudo bom, a gente tem que sentar e conversar, tá bom? Para eu te orientar melhor, saber melhor a situação. Tá, mas quanto mais ou menos você acha que eu vou investir isso? Cara, você vai investir em torno de 8 a 10 mil reais para você licenciar esse areal. Eu já mando a real para ele, porque se ele não estiver disposto, enfim, não tem como ser mais barato. Eu sei como é que funciona o licenciamento. Espera aí, eu estou falando. Eu sei como é que funciona o licenciamento. Entendeu? Então, eu tenho que qualificar, porque se ele não estiver disposto a investir de 8 a 10 mil, eu nem vou me sentar para conversar com ele, porque não vai adiantar. Porque não existe um preço menor do que esse para fazer um licenciamento e uma extração mineral completa. Entendeu? Então, você sempre perguntar, você acha mais ou menos quanto é que vai ser o investimento? Aí você pergunta, tá, você quer saber o investimento para elaborar ou para executar ou você quer saber o investimento total? Aí, não, eu quero saber o investimento total. Eu disse, cara, você não vai gastar menos do que 20 mil reais para a gente fazer esse trabalho. Ou você não vai gastar menos do que 30 mil reais para a gente fazer esse trabalho. E eu não estou considerando aqui algumas outras taxas, como, por exemplo, taxa do laboratório, que pode ser que precise. Eu não estou, não é certeza precisar, mas como se trata de um aterro e tem contaminação do solo, provavelmente eu vou ter que levar amostras para o laboratório para poder saber o que aconteceu lá na área. Então, aí você vai ter taxa do laboratório. Mas, olha, aí você fala, mas olha, é o seguinte, é um valor que às vezes assusta, mas você não vai ter que se dispor desse valor de uma só vez. A gente vai fazer o trabalho por etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é elaborar. Vamos resolver o primeiro pepino aqui, que é elaborar. Para elaborar, você vai investir em torno aí de 15 mil reais, ou então de 10. Você vai analisar lá o tempo de referência. Aí você diz, olha, eu preciso analisar melhor para entender, mas o investimento é em torno de 10 mil reais. Pronto. Se eu não tiver disposto a pagar isso, não vale a pena você ficar quebrando a sua cabeça. Mas eu acho que lá por ser órgão público e também por ser necessidade, está exigindo, não é uma coisa que ele pode ou não fazer, igual para fazer o licenciamento, o cara pode ou não querer fazer o empreendimento. Eles precisam fazer por causa que é embargado. Exatamente. Como se trata de uma prefeitura, eles vão ter que dar um retorno. Esse contrato que eles vão fazer contigo vai ser por meio de carta convite? Você já viu alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu liguei lá depois e aí ela estava me falando que ela ia me mandar uma... Deixa eu até ver o nome aqui, que eu esqueci. Como é que chama? Anexo de cotação. Eu não entendi muito bem o que era esse negócio, eu falei que está bom, mas ela não me enviou ainda não. E ela falou que se passar... Eu acho que deve ser algum valor teto, né? Daí eles iam fazer orçamento com algumas empresas e aquele teto, se passasse daquilo todo, daí ia para a licitação mesmo. Eu não entendo muito bem, Arthur, de prestação de serviço para órgãos públicos, porque eu não trabalho com isso. O que eu sei é o que eu escuto de alguns parceiros que fazem. Pelo que eu me lembro agora, eu acho que existe um valor limite para você fazer algumas categorias, tá? Essa categoria de carta convite, que eu já ouviu falar, é como se tivesse um valor de topo para você fazer isso. Passou desse topo, aí tem que ser feito em citação. Mas olha, eu não entendo de como funciona o serviço para órgão públicos, tá? Mas eu acho que era isso daí mesmo que ela ia me mandar. Pronto. Então é isso. Você chegou a ver qual é esse teto? Não, ela falou que me mandava hoje pela manhã, mas eu acho que esqueceu. É um pedido agora, já não. Tá. Então, você já pode ir preparado para várias situações desse jeito, né, Arthur? Você já sabe aí mais ou menos quanto é que... Para um prate desse, cara, é um serviço que vai existir muito trabalho teu e você tem que... E aí vai ter uma precificação um pouco mais elevada. Mas eu tenho um pouco de medo porque eu acho que eles não têm essa noção, né? Então, eu tenho que ver. Então, você tem que mandar a real na hora da reunião. Elas vão perguntar e você vai dizer, cara, olha, para te dar um valor justo, eu preciso analisar com mais calma, tá? Mas, olha, o investimento aqui é entre tantos e tantos mil reais no mínimo para a gente fazer esse trabalho. Entendi. Pronto. Tá? Porque você tem que ter uma certa... Você dá um intervalo. Você dá um intervalo. Você não vai... Puf! O valor exato. Você vai dar um intervalo. Geralmente, eu dou um intervalo entre dois mil reais para cima e para baixo. De oito a dez. De dez a doze. De seis a oito. Tá? Eu dou um intervalo de dois mil reais para cima e para baixo. E aí, você fala. O investimento vai ser esse. E eu estou falando de investimento. Eu, geralmente, coloco todo o investimento, inclusive, com os meus custos já inclusos de transporte. Porque você vai para o campo. Você vai... Eu acredito que você vai com o seu transporte. Você vai com o seu combustível. Você vai com os seus equipamentos. E aí, eu incluo tudo isso já nessa base. Mas, quando eu digo dez a doze, é dez a doze incluindo toda a minha logística. E já os parceiros também que vai precisar. E já os parceiros que já vai precisar naquilo ali. Então, quando você tiver que analisar um tempo de referência, para fazer um prazo desse, cara, eu acho interessante você ter alguns parceiros. É bom analisar se ele talvez tenha um químico, um profissional da química, porque ele entende mais essas questões aí dos contaminantes do solo. Quando você for para uma vistoria dessa, para fazer a caracterização das zonas de recuperação, por exemplo, a pessoa vai estar lá vendo contigo o que é que tem lá. E talvez ela possa ter uma análise melhor do que pode estar contaminando. Quais são as análises específicas que você vai precisar pedir para o laboratório. Porque os químicos, eles têm as nomenclaturas deles trabalhadas. Então, é um profissional que você pode cogitar, levar para esse trabalho. Porque você vai trabalhar com área contaminada, não é área degradada com mineração, que é movimentação de terra, degradação, que aí você não precisa. Mas contaminação é outra área da recuperação. Aí tem tratamento biológico, tratamento químico, tratamento físico, enfim. Quando se trata de treinagem, hidrogeologia, é interessante você ver um geólogo. Porque ele entende mais de hidrogeologia do que, teoricamente, do que agência que engenharia ambiental. A não ser que você tenha estudado mais sobre isso. Eu posso estudar muito sobre isso e entender também. Mas, teoricamente, o cara vai entender melhor do que você. Então, mas nesse caso aí é interessante. Então, é porque se for um aterro, se for um lixão mesmo, vai ter a questão dos lençóis e tudo mais. Lençóis freático. Vai ter que medir o nível de profundidade que esse efluente está adentrando no solo. Aí vai ter que fazer teste de absorção. Teste de infiltração. Eu já fiz alguns testes desses. O teste de infiltração, por exemplo, é legal porque você mede a taxa de infiltração do solo. É a velocidade com que aquele solo se comporte de forma hidrogeológica. É a profundidade, o nível de saturação do solo. Isso é tudo geofísica. Isso aí é 100% o geólogo que vai saber trabalhar com isso. Então, se você estudar, se você colocar teste de infiltração do solo aí e dar uma lida nos artigos, você vai ter uma sacada boa. Quando eu estava fazendo, eu estudei e eu mesmo aplicava os testes de infiltração. Mas eu tive que estudar muito para isso. E aí você, com o apoio do geólogo, você vai economizar muito tempo. E o cara já tem uma certa experiência. Aquela questão que você disse que quer abraçar tudo e não apertar. É, exatamente. Quem é muito abraço e nada aperta. Então, chama um geólogo, chama um químico. Três pessoas. Você, um geólogo e um engenheiro químico ou um profissional da química. Um biólogo, você não acha interessante para a questão de recomposição vegetal? Cara, no primeiro momento, eu não vejo. Claro que vai ser, se você puder colocar um biólogo aqui. Agora sim, a gente está trabalhando na ideia de tornar o seu orçamento mais enxuto possível e, da mesma forma, eficiente. Então, por exemplo, o biólogo. Quando é que eu chamo um biólogo para fazer um trabalho comigo? Quando eu vou ter que fazer inventário? Quando é uma vegetação que eu não conheço e eu vou ter que precisar caracterizar essa vegetação? Quando eu vou ter que fazer inventário de fauna? Diagnóstico da fauna. Uma vez eu fui fazer uma licença prévia de uma extração mineral que estava dentro de uma APA, a Unidade de Conservação Sustentável, e o argumental exigiu que eu fizesse um inventário de fauna para saber se naquela área que vai ser afetada, futuramente, era uma licença prévia, teria alguma espécie ameaçada de extinção. Então, eu tive que chamar o biólogo, entendeu? E a gente fez um... De plantio, a gente não pode também estar assinando, certo? Cara, eu assino prades de revegetação. Eu assino tranquilamente, tá? Eu não sei, na verdade. Eu não conheço essa prada. Eu assino porque, assim, na minha grade curricular, eu vi muito disciplina de ecologia, de técnicas de recuperação, de revegetação. Eu vi muito conteúdo de ecologia, tá? Então, o CREA, ele interpreta que eu posso fazer projetos de recuperação ambiental baseados em revegetação, porque eu tenho carga de disciplina nessa área, entendeu? E aí, eu também me sinto confiante para fazer esses trabalhos, porque eu já tenho vários prados que eu já executei e que deram resultado positivo. Então, eu vou lá, assino porque, primeiro, a minha regional permite, segundo, eu tenho confiança para fazer, entendeu? Então, eu uso disso. Agora, se você é um cara que, enfim, eu tenho confiança de fazer esse trabalho na prática, por exemplo, dimensionar uma revegetação, fazer um diagnóstico das espécies para saber quais vão ser utilizadas, então, eu vou chamar um biólogo, entendeu? É nesse sentido, tá? Eu acho que você, como engenheiro ambiental, pode fazer isso sozinho, assinar. Mas poder assinar é diferente de saber fazer. Sim, sim, claro. Se você não tem segurança para fazer, está tudo bem, está tudo bem quanto a isso, aí você pode chamar o biólogo incluído na precificação, tá? Eu tenho que dar uma olhada nisso, na verdade. Mas você tem que ter sempre a noção, Arthur, que o seu orçamento tem que ser competitivo. Porque, assim, seria muito bom se eu pudesse pegar 10 profissionais e fazer um trabalho de prática comigo, seria ótimo para mim, entendeu? O trabalho ia ficar melhor do que se eu fizesse só com 2, só que ia ficar muito caro. Aí, será que o meu preço é competitivo? Será que com 3 eu não consigo apresentar um prático eficiente que vai ser aprovado e eu vou ter um preço mais competitivo? Vai ter um retorno melhor para mim? Entendeu? Então, tudo isso você tem que analisar, sabe? É o mais viável. O seu preço, ele não tem que ser o mais barato, mas ele tem que ser o mais competitivo. Você tem que realmente somar ali a melhor solução naquele preço. A melhor solução é a sua, entendeu? Chega um cara com 10 profissionais para fazer um trabalho, você com uma equipe de 3 pessoas, você pode fazer até melhor do que essa equipe com 10. Entendeu? É, mas essa questão de precificação aí, você sabe que é um problema bastante grande do pessoal que está começando. É, você fica assustado, fica meio inseguro, mas, cara, é você usar um método. Tem uma planilha lá, coloca na planilha os profissionais direitinho e vai chegar no preço. Quando você chegar no preço, você olha e é muito mais fácil você tomar uma decisão quando você já tem um ponto de partida, do que quando fica tudo, você fica só alucinando. Então, pega aquela planilha que está lá. É uma planilha, cara, extremamente prática, tá? Desenvolvida para quem realmente está começando. Quando você estiver com vários projetos, pagando funcionário, aí você vai usar outra planilha, porque tem que considerar o salário dos funcionários, tem que considerar os impostos que você paga de INSS, carteira assinada, tem que considerar um monte de conta de escritório que você paga. Tudo isso tem que estar dentro daquela planilha ali para poder você não ter prejuízo. Mas, quando você está começando, aquilo ali é extremamente eficiente, tá? Porque você vai colocar os custos, você vai colocar os profissionais, você vai ter um preço sugerido e aí com o preço sugerido é mais fácil você tomar uma decisão. Você olha, deu 20 mil o meu preço. Aí você se pergunta, cara, 20 mil é um valor razoável para fazer esse projeto? É um valor que vai ser viável para eu fazer esse projeto? Eu consigo diminuir, eu consigo aumentar, é muito baixo ainda? É muito mais fácil tomar essas decisões quando você tem um valor, entendeu? Do que quando você fica alucinando. Então, serve o passo a passo que tem lá que dá certo. Show de bola. Beleza? Eu acho que era isso que eu, que agora eu já vou conseguir chegar lá sabendo mais o que eu preciso identificar, o que eu preciso perguntar. Exatamente. O que você precisa perguntar lá? Você precisa fazer perguntas que te façam entender bem a situação. No ponto de vista técnico, o que eu recomendo que você vá preparar? Com isso que a gente acabou de falar, como é que funciona um aterro, quais são os aspectos, quais são os empatos, o que está provavelmente degradou. E aí você dá uma olhada já nas medidas de recuperação que existem. E aí você, pô, é legal, tá uma lida. E aí você vai mais preparado. Porque pode ser que a pessoa lá te pergunte, o que você recomendaria nesse caso? E aí você, olha, eu fiz, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, e eu vi que eu posso usar isso, isso e isso e isso aqui. Então, tem essas ideias, mas para a gente chegar realmente na medida certa, ideal, eu preciso estudar melhor o caso, eu preciso ensinar. Mas você já demonstrou a autoridade aí. Entendeu? Então, do ponto de vista técnico, é isso. Do ponto de vista operacional, do negócio mesmo, da negociação, você precisa fazer perguntas que te façam entender bem o que está acontecendo. Embargou o porquê? Qual foi o prazo? Esse prazo foi solicitado como? Tem tempo de referência ou não tem? Entendeu? Enfim, essas perguntas de diagnóstico. E saber também como foi feita a área, se foi feita certa, com impermeabilização ou não. Exatamente. Exatamente. É importante você saber qual é a origem desse ativo. Quanto tempo ele opera? Como é que ele estava operando? Não, essa pergunta aí, por que foi embargado? Já respondeu a essas perguntas aí. Foi embargado por quê? Porque o fiscal foi lá e viu que estava tudo errado. Viu que não tinha drenagem, viu que não tinha solo impermeabilizado, viu que estava tendo contaminação no sol freático, viu que os vizinhos denunciaram porque estava tendo mau cheiro, porque estava tendo gás. Então, tudo isso você vai já entender que o ateu estava funcionando totalmente errado. Entendeu? Essa pergunta do porquê que foi embargado, ela já responde um monte de outras perguntas aí. E se tiver, você pergunta, claro, né? Se não ficar tão claro para você em alguns aspectos, você pergunta também. Tá certo, Lai. Acho que era isso, cara. Beleza? Deu para clarear mais um pouco, Arthur? Você estava travado, deu para te ajudar mesmo? Para caramba, bicho, eu estava perdido. Isso aqui, no verdade, chega. Você fica tão desesperado que você procura até mais coisas, nem tem relação, nem precisava saber. É complicado, cara. Direcionado assim fica muito mais fácil você encontrar o que você realmente precisa. Massa, cara, massa. Então é isso, ó. Segue e vai seguindo, vai com tranquilidade, com calma. Segue o passo a passo, uma coisa de cada vez, que vai dar certo, entendeu? Chega lá, entenda a situação. Você não precisa saber de tudo. Tem que perguntar uma coisa que você não saiba. Você não tem obrigação nenhuma de saber de tudo. Tem coisa que eu não sei também. E quando alguém me pergunta de cara, eu não estou conseguindo te responder agora, mas eu vou procurar saber dessa informação que eu vou te passar, tá bom? Mas, olha, o importante é você direcionar você direcionar a argumentação do que você quer. Se ela te perguntar uma medida de recuperação que você não sabe, você diz, olha, sobre essa especificamente eu ainda não dei uma lida. Até porque você falou comigo um dia e tal, e a gente teve dois dias só, e eu também não estava com o material completo, mas eu dei uma lida sobre essas aqui. Mas para saber a melhor, eu preciso estudar melhor o caso, tá bom? A gente está aqui conversando, para eu entender ainda, a gente está no passo inicial. Bom, sem problema. Precificação, você perguntar o preço, você vai dizer o nível de investimento, com o antigo que você está vendo ali, tá? E se você não tiver segurança para dizer uma base de investimento, você fala, olha, para te dar um preço, eu preciso analisar isso aqui melhor, tá? Então, olha, vou analisar isso aqui melhor, e como é que funciona? Você quer que eu te mande uma proposta, você vai me mandar um documento para eu preencher, porque prefeitura é diferente. Se fosse com um empreendedor, eu já recomendaria que você já analisasse lá na hora, já visse uma precificação, se fosse possível pelo menos uma base, entendeu? Nesse intervalo de 2 mil para baixo, eu vim para cima. Mas como é prefeitura? A pessoa que você vai conversar, não é a pessoa que vai te pagar. Quem vai te pagar é a prefeitura, entendeu? Eu acredito que eles vão perguntar mesmo isso lá na hora. É, isso é o que a gente paga é a prefeitura. Ele vai pedir para você assinar, fazer um formulário com preço, para poder levar, e tem todo um processo, entendeu? Então, você fala, olha, eu vou analisar direitinho, me fala como é que funciona aí essa questão da proposta, vocês vão me mandar algum documento para eu preencher, qual é a modalidade de prestação de serviço que vocês vão fazer comigo aqui, enfim, entendeu? Fica tranquilo. Então, a princípio, eu passo para ela, que é só da elaboração, depois de feita a elaboração, segue o processo para... É, você vai ver o que é que ela precisa, você vai dessas duas opções, mas para você dar um orçamento de execução, você vai ter que ter muito mais informações, entendeu? Porque senão você corre, dá um preço e depois mudar o preço. Então, a importância de dizer, olha, a forma ideal da gente trabalhar aqui é por etapas, porque eu vou elaborar o PRAD, o PRAD vai ser analisado, e pode pedir exigência e a execução está totalmente relacionada a esses trabalhos aí. Agora, se você quiser, eu posso fazer uma previsão orçamentária, um orçamento de previsão que pode sofrer alterações e no contrato, nos acordos, você fala que poderá sofrer alterações, entendeu? Poderá sofrer alterações motivadas por algo que não estava sendo previsto, por alguma medida, enfim, mas não tem como você dar um preço para uma execução agora. É diferente. Quando você vai construir um prédio, o engenheiro, ele faz os projetos estruturais, faz os projetos arquitetônicos, faz os projetos de acesso, faz essas paradas para o inicial e o orçamento da execução, ele só pode fazer depois que ele tem esses projetos, entendeu? Para o acompanhamento da obra e para a execução da obra. Dá para ver o tamanho que vai ter aquilo, né? É, é por fase. Não tem como. Ele não dá um preço na execução antes de fazer os projetos e de ver os projetos. Entendeu? É igual a nós. Quando o cara me pede para executar um prádio, se eu sei que já tem um prádio feito, eu peço para ele me dar uma cópia do prádio que foi feito. E aí eu dou uma lida, olho as medidas, analiso e dou um preço para ele. Sem o prádio, não tem como eu orçar a execução. Vou executar, eu não sei nem o que é que eu vou executar, mas eu vou dar um preço. Certo. Mas então, beleza. Eu não quero mais tomar seu tempo, não. Muito obrigado, cara. Agradeço demais. Foi massa, cara. Foi massa, foi massa. Então, eu fico feliz por ter te ajudado aí. E, cara, qualquer coisa que você tiver, você pode mandar lá no canal. Amanhã a gente tem aula, a aula tira dúvidas, tá? Às 20 horas. Você aparece lá se você tiver alguma dúvida ou se você tiver disponibilidade para aparecer. E qualquer coisa, cara, você pode chamar aí que eu posso demorar um pouco para responder, mas eu todo dia olho lá a comunidade se tem dúvidas, se tem alguém querendo alguma explicação. E aí eu sempre deixo um áudio, deixo um vídeo, tá bom? A gente vai conversando. Na sexta eu te mando um áudio de como foi lá. Massa. Manda lá para o que eu quero saber como foi, tá bom? Então tá. Obrigado, Lai. Valeu, cara. Abraço. Foi boa. Até mais. Até mais. Então, galera, essa foi a mentoria com o Arthur. Foi uma mentoria bem interessante. A gente falou de precificação, falou de planejamento de estudo ambiental de um prático, tá? Para um ateu sanitário, falou de medidas de recuperação de áreas contaminadas, de áreas degradadas, falou qual procedimento você tem que estar concentrado nesse início, tá? E a gente clareou, deu para clarear bem o que estava travando o Arthur que dá andamento dessa negociação com o Prefeitura, tá? Então espero que tenha te ajudado também, se você está vendo pelo YouTube, que tenha te ajudado a dar um norte. E se você precisar de algum apoio, se você também está passando por algum problema relacionado a isso, se você está sentindo travado para fazer algum trabalho ambiental, ou enfim, você quer aprender mais sobre isso, manda uma mensagem aqui, deixa um comentário que a gente entra em contato contigo e eu tenho que resolver, eu tenho que te ajudar a passar por isso, tá bom? Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. E aí E aí